Olá, eu sou a Natália Blanco, sou jornalista, comunicadora e trabalho em coenonia, presença ecumênica e serviço. Essa é uma primeira tentativa de podcast, nosso projeto Previnidas. Previnidas é um projeto que tem como foco dialogar com as juventudes LGBT, em sua ampla diversidade, para falar sobre direitos humanos, sexualidade e prevenção, as ISTs e o HIV. Nesse primeiro episódio, a gente convidou uma pessoa que é bem parceira nossa, é o Leandro Noronho. Ele também é jornalista e, assim como eu, gosto de histórias, então essa conversa deu tanto caldo que resolvi dividir em duas partes. Essa conversa foi gravada há umas semanas atrás. Ele falou sobre a sua vivência enquanto pessoa LGBT, enquanto pessoa religiosa, enquanto pessoa positiva, enquanto comunicador e jornalista, enquanto artista, enfim, muitas coisas que se cruzam, se entrelaçam. E eu espero que você goste desse bate-papo. Ah, e aproveitando, não deixa de curtir a nossa página lá no Facebook, arroba juventudes DH. E claro, as redes sociais de coenonia, presença ecumênica e serviço, que provavelmente você vai encontrar no lugar de descrição desse podcast. Então, eu queria que, depois que você se apresentasse, começasse contando da sua experiência enquanto pessoa LGBT e como que a questão do HIV chegou na tua vida. por que que você resolveu ser uma pessoa da comunicação que aborda esse tema? Bom, primeiramente, eu agradeço muito o convite. Uma honra estar podendo conversar contigo nesse projeto maravilhoso. Coenonia sempre muito empenhada em desenvolver projetos de qualidade, projetos efetivos. Então, fico muito feliz de estar aqui nesse momento. Bom, eu sou o Leandro Noronha, Leandro Noronha da Fonseca. Eu sou jornalista e faço muitas coisas. Eu tenho especialização também na área de mídia, informação e cultura. Atualmente, eu sou mestrando em letras na área de estudos literários, pela Federal do Mato Grosso do Sul. E eu também integro o coletivo Contágio, que é um grupo formado por artistas vivendo com HIV. A partir disso, né, de uma parcela do que eu sou, falando um pouquinho da minha experiência enquanto gay e as minhas relações com HIV, né, eu acho que eu sempre soube que eu era gay, né, de certa forma. Quando criança, a gente, ou até mesmo adolescente, às vezes a gente não sabe essa nomenclatura exatamente, né, gay, mas a gente sabe que tem alguma coisa diferente latejando lá dentro. E aí, são várias questões, né, a vivência da sexualidade, né, é uma vivência muito plural. A sexualidade é marcada pelas questões de classe, né, de gênero, de raça e cor. Então, são esses demarcadores sociais que fazem com que viver a sexualidade seja uma coisa muito complexa, né. E pensando na minha realidade, né, eu acho que a vida de todo LGBT, principalmente que vive no Brasil, é ter no seu cotidiano ou em alguma parte do, da sua trajetória de vida, é algum episódio de LGBTfobia. É uma realidade nossa, né, desde criança, é passar por situações de homofobia, de agressões tanto verbais, físicas, psicológicas. Estão violências que são desenvolvidas nos espaços em que, principalmente a infância, né, são espaços que deveriam ser seguros, né, hipoteticamente falando, mas que não, na prática, não são. Que é a escola e a família. São dois ambientes em que a violência LGBTfóbica, ela se desenvolve, né, de uma forma muito forte, né. As violências, né, as primeiras violências em relação à questão de sexualidade que a gente sofre, principalmente nesses espaços, né. Depois, obviamente, as coisas vão se expandindo, né, aí para o ambiente de trabalho, o ambiente universitário, né, de estudo e assim por diante. E você falou, né, desses dois espaços, a escola e a família, que é onde toda a personalidade da pessoa, do indivíduo é formada, são nessas fases, né. Com certeza. E você também, até onde eu sei, também vem de uma tradição, uma experiência religiosa, né. Essa sua experiência religiosa, ela começou na tua infância, na tua adolescência, ou ela vem depois, mas... e se ela vem nessa fase da infância e adolescência, isso também fez com que esse... vamos lá, esse... é ruim pensar nisso, mas parece que somam-se alguns pontinhos nessas cargas, né, de violências, né. Um peso a mais, né, que vai se somando aí. Sim, eu sou católico, né, eu sou... minha família inteira é católica, eu nasci em berço católico, tanto meu pai quanto minha mãe, obviamente eu tenho parentes, né, familiares que são de outras religiões, né, mas a minha vivência sempre foi muito católica, desde a infância, né, eu falei aí da escola, da família, mas pra mim a igreja também, ela foi um espaço de sociabilidade também, e é um espaço de sociabilidade até hoje, pra muitas pessoas, né, seja nas suas igrejas, seja nos seus terreiros, seja nos seus centros, né, o espaço religioso é um espaço de sociabilidade extremamente importante, e que inclusive contribui pra construção da subjetividade do indivíduo, né, no meu caso, né, em específico, então eu fiz catequese, né, todo sábado de manhã pra catequese, na verdade, assim, eu ia várias vezes por semana na igreja, né, e eu lembro que eu comecei a fazer um curso de bordado na igreja, eu era o único homem ali, né, e aí, enfim, foi uma experiência ótima, enfim, inclusive, tô morrendo de saudades de bordado, acho que até esqueci um pouco, mas, né, ali na igreja também, né, e aí as reuniões, né, os encontros, as quermesses, né, que mobiliza a comunidade como um todo, né, não somente ali a comunidade religiosa, mas a comunidade território, né, ao redor, né, então eu sempre estive muito imerso, né, nessa, na, eu falo na cultura católica, né, vamos dizer assim, e daí, né, depois da, daí, né, catequese, primeira comunhão, e aí, nesse período também eu fui coroinha, né, então boa parte da minha infância eu fui coroinha, né, era uma coisa que eu gostava bastante, inclusive, porque eu encontrava meus amigos ali, né, meus amigos estavam comigo, e, enfim, depois passou um tempo, eu, enfim, eu me recusei a dar continuidade na minha vida, né, enquanto católico, né, me distanciei bastante da minha comunidade, inclusive, é, mudei de bairro, né. Essa comunidade é aqui em São Paulo ou em outra cidade? É, aqui em São Paulo, fica, é, eu era coroinha na paróquia São José Operário, que fica na Vila Nova Galvão, na, é, extremo da, da Zona Norte, aqui de São Paulo, fazendo divisa com barulho já, é, e aí depois eu me mudei pro, pro Jacenã, Jardim Brasil, ali naquela região, e aí eu passei a frequentar também, mas aí de forma menos, menos frequente, né, na igreja, na capela São Gabriel, que fazia parte, que fazia administração, era a paróquia Santa Terezinha. Então, é, depois da minha mudança, né, eu me distanciei muito, inclusive, foi um momento de, de descobertas, né, na minha vida, foi um momento de, de, de muitas leituras, chegou um momento que eu falei, meu, eu acho que eu sou ateu, Deus não existe, tal, aí depois passou uma fase, uma fase mais rebelde, né, que a gente vai tendo descrença em várias coisas que até então eram muito importantes pra gente. Parece que tudo cai por terra, né? Exato, é, esse período terrível, né, da adolescência que, é, tudo, né, é, tudo é um abismo, né, então, foi um momento super conturbado, aí depois chegou um momento que eu falei, não, eu sou agnóstico e tal, e aí eu fui retomar, né, minha fé católica, aí pensando mais recentemente, de certa forma, eu nunca abandonei, né, eu, 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 eu parei de frequentar, né, a instituição, né, assim, a igreja, né, no sentido de ir às missas, eu ia bem raramente. De ter cargos, essas coisas, assim. Exatamente, é, é, nesse sentido, mas, é, sempre tava ali, assim, na minha vela, sempre, um pai nosso ali, uma ave maria ali, sabe, sempre tem, tem alguma coisa que fica, é, de resquício na gente, né, né, mas aí chegou um momento que, é, foi quando eu trabalhei, eu, eu, eu comecei a trabalhar numa organização, é, uma organização feminista, aqui de São Paulo, na verdade é nacional, mas tem sede aqui em São Paulo, que é a Católicas pelo Direito de Decidir, e foi lá que eu comecei a ter outras, outras visões sobre o catolicismo, né, e, é, enxergue, e aí, eu, isso me possibilitou, inclusive, enxergar o catolicismo como, é, uma questão política também, a religião como uma questão política, é, fui conhecendo pessoas que tinham, que compactuavam, tinham ideais muito próximos do que eu acredito de projeto de mundo, de projeto de país, e, e, e eu fui vendo que dava, sim, pra conciliar a minha fé, até então atente, né, que foi muito forte, depois tentou sumir, depois ficou ali meio no, debaixo do tapete, mas, eu descobri que eu podia, é, é, conciliar essa minha fé com a, com a minha identidade, com as coisas que perpassam o meu corpo, a minha vida, é, minha subjetividade, inclusive, e, enfim, as minhas decisões políticas também, é, as minhas questões éticas, e, e, isso, inclusive, é, me deixar muito tranquilo em discordar em diversas questões da igreja católica, né, porque é uma coisa que eu sempre digo, é, principalmente para os movimentos progressistas, muita, muitos deles, né, fazem uma crítica contundente e necessária às religiões, principalmente às religiões cristãs, mas a gente quase sempre se esquece de que a, qualquer religião não é um bloco monolítico, não é uma unidade, qualquer religião dentro de todas as religiões, em menor ou em maior grau, é, existe uma pluralidade de vozes dentro de toda a religião, né, e é o que acontece na igreja católica, né, então, a igreja católica, ela é muito plural, ela cabe muitas, muita, uma diversidade de questões, de ideias, né, de pensamentos, e, pensando nisso, é, né, foi, essas questões foram me suscitando e foram me deixando mais à vontade para cada vez mais me colocar realmente como pessoa católica, inclusive, politicamente, me colocar enquanto pessoa católica, principalmente, quando tem alguns outros assuntos, quando as pessoas tentam justificar a fé para poder produzir, fabricar algo de política que fira o direito das outras pessoas. Você, pelo que você falou, assim, ouvindo, te ouvindo falar, você parece que passou por um processo de entender, de fazer aquela separação ali da religiosidade que é, quando é muito dogmática, parece que entendeu que aquilo, na verdade, era muito, até para além da religião, né, espiritualidade, algo que achar que é ateu, depois agnóstico, questionar tudo, para depois entender que a tua religiosidade, tua espiritualidade é algo que faz parte de quem você é, né, sobre sua identidade. É isso, é todo compresso, né, porque geralmente a gente, quando a gente fala em religião, né, a gente sendo gay ou, enfim, LGBT, né, como um todo, é muito, às vezes é muito difícil você permanecer na sua religião, principalmente se for uma religião que ela exerce muito o fundamentalismo, né, é muito dogmática, como é o caso de, das religiões cristãs, né, que tem essa tendência, é muito difícil, né, você conciliar pensando que a sua própria religião, aliás, muitas pessoas da religião fazem uma interpretação ali dos dogmas, dos ensinamentos, dos evangélicos, de modo a descontextualizar, distorcer, né, muitas das coisas, coisas, é, e como forma de tentar impor uma hegemonia ali dentro. Sim. Então, é, o que eu quero dizer é que muitas das pessoas, né, é, principalmente os religiosos fundamentalistas, eles fazem a todo momento com que, é, o diferente, o outro, né, não se tem, né, que não exista, é, nenhuma, que não exista uma voz diferente da dele, né, ou da instituição, né, é, os fundamentalistas, eles fazem isso, né, eles não debatem, eles não dialogam a palavra no seu sentido literal, no seu fundamento, é a única coisa que importa, né, e eles não levam em consideração as contextualizações, as interpretações, né, a Bíblia, assim como qualquer texto literário, né, a gente não pode esquecer que a Bíblia também é um texto literário, é passível de interpretações, né, e é isso que a hermenêutica, enfim, é, essas leituras bíblicas, né, mais técnicas, mais específicas, elas fazem, pesquisam, estudam. E é quase que um roubo do direito de exercer a fé das pessoas, né, que esses caras... Exato, uma coisa que eu sempre digo é que a homofobia, a LGBTfobia também nos retira o direito à fé, a fé, total, né, pensando que estamos num estado laico, que não é um estado ateu, né, estado laico não é sinônimo de ateísmo, as pessoas às vezes costumam se confundir, é, a LGBTfobia, ela impede, inclusive, que a gente tenha direito à nossa fé, que é, que não, que não nos sintamos pertencentes àquela comunidade, àquela comunidade de fé, né, então, é, a homofobia, ela não só mata, né, fisicamente, psicologicamente também, mas mata a gente espiritualmente também. Como que você decidiu pensar a questão da comunicação, mas no viés, assim, da arte, né, e por que fazer a junção da questão do HIV? Quando você fala da sua espiritualidade, não sei se eu posso estar viajando na maionese, mas ouvir você falando da sua espiritualidade como algo que é tão seu, de dentro de você, é, eu vejo também que isso teve um, um, uma força ali nessa, nessa decisão sua de juntar essas linhas que você traz aqui na tua experiência, é, pra decidir falar de, de comunicação e vivências positivas, HIV, AIDS, é, de uma forma tão fora do comum, que é a arte, né, assim. Sim, a arte tá sempre fora da caixinha, né, é, 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 bom, né, sou, sou jornalista, né, é, eu, às vezes eu falo jornalista, porque é minha área de ênfase de, né, do bacharel, mas o meu bacharel é em comunicação social, né, às vezes eu acho que comunicador social, eu acho que é uma, é um termo, acho que muito bonito, acho que eu preciso usar mais vezes. Eu também posso. Mas, bom, é, é, mas enfim, sou jornalista também, é, e, bom, eu, eu tive minha experiência com jornalismo, ela sempre também foi meio fora da caixinha, né, é, no, por exemplo, a minha graduação, né, aliás, minha monografia da graduação, né, o TCC, é, eu fiz uma pesquisa sobre, é, como que as drogas estavam sendo representadas, é, nas matérias de capa da revista Veja, por exemplo, e era um tema, assim, que ninguém, é, quando eu falava na sala, assim, você quer falar sobre droga, como assim, você quer falar de crack, você quer falar de maconha, que isso tem a ver, né, e para mim sempre, tudo tem a ver com comunicação, é, então, né, eu sempre, né, tive, tentei, me esforcei, eu saí um pouco da caixinha, né, pensando a questão da comunicação social, é, e aí, é, minha experiência profissional também foi muito em, é, não foi muito em veículos hegemônicos, né, eu sempre fiz trabalhos de reportagem, assessoria, principalmente para projetos, é, de jornalismo social e comunitário, principalmente periféricos, né, então, já fiz trabalhos para, para o blog Mural, que é da Folha de São Paulo, agora eles estão independentes, que é a agência Mural, eu era correspondente lá do meu bairro, do Jardim Brasil, é, eu fui correspondente um tempo também do Viva Favela, que era um projeto lá do Rio de Janeiro, é, eu era correspondente aqui de São Paulo, tinham correspondente do Vidigal, é, Maré, enfim, diversas comunidades de lá também, é, enfim, eu sempre tentei, é, fugir um pouco da, das coisas, e em paralelo a isso, eu também tive sempre uma, é, uma participação artística, né, muito forte, desde, desde adolescente, né, sempre estive envolvido em coletivo de teatro, sempre escrevi, né, sempre estava querendo fazer coisa nova, então, minha, minha experiência na comunicação acabou de, em algum momento ali, se aproximando de novo com a minha questão cultural, né, artística, é, então, chegou o momento que essas coisas se cruzaram, né, e, e, bom, é, isso foi através de, é, eu trabalhei no, enfim, no Instituto Polis, também, num projeto chamado Programa Jovem Monitor Cultural, onde, para além da minha função de assessor de comunicação, aquela coisa mais técnica, eu conseguia desenvolver algumas atividades oficinas, né, com o público jovem, voltado à questão de juventude, sexualidade, direitos humanos, diversas questões, né, e aí, foi, e aí, quando eu fui fazer minha especialização, né, na, na área, na área de mídia, informação e cultura, lá na, na ECA, lá na USP, eu, é, era um curso que já fazia essa junção, né, ele por si só, né, pedagogicamente falando, que era mídia, informação e cultura, então, ele já fazia junção, né, das coisas, é, e aí foi que eu decidi entrar na área mais da, da artística mesmo, né, onde eu, eu dei início uma pesquisa sobre as representações da AIDS na poesia contemporânea brasileira, e a pesquisa que eu tô desenvolvendo agora no mestrado, aliás, estou dando continuidade, né, essa pesquisa agora no mestrado, mas a questão do HIV, ela, né, misturada a estudo, né, eu descobri a minha sorologia positiva pro HIV em 2013, 2013, é, eu acho que seis, sete anos aí eu vivo com HIV, é, e de lá pra cá, é, eu, enfim, foi todo um processo, né, cada pessoa que viveu com HIV tem um processo muito subjetivo, muito individual, né, pra poder lidar com a questão do vírus, né, diante da questão do estigma, do preconceito, da discriminação, né, de todo imaginário social pesado, que é toda essa carga negativa que existe, né, no nosso imaginário social, é, pra pessoa trabalhar isso na hora do diagnóstico, é todo um processo. Então, é, eu, eu, eu sempre escrevi, né, então, sempre fui, é, eu me, eu sempre escrevi, desde criança, né, aí teve um tempo que eu me afastei, né, daí, esse tempo que eu me afastei foi quando eu descobri o HIV, né, e aí eu parei de escrever. Você tá falando da escrita? Isso, eu me afastei da escrita, né, eu precisava, é, dar uns passos pra trás, e aí foi quando eu comecei a me relacionar com HIV por meio de pesquisa mesmo, acadêmica, Então, eu comecei a pesquisar livro, ler muita coisa sobre HIV, principalmente na área das ciências humanas, antropologia, ciências sociais, é, da, da biomedicina também, inclusive, mas, enfim, fui pesquisando, fui me inteirando mais, e aí eu fui, é, me relacionando com os movimentos sociais, os movimentos culturais envolvidos com a questão da AIDS, Eu fui me percebendo enquanto um sujeito político, né, também, né, porque a AIDS, você, é, você falar publicamente, né, que você vive com HIV ou que você vive com AIDS, é uma, é um posicionamento político, é, muito profundo, né, é, então, Exige diversas questões, né, exige da pessoa uma energia muito grande, cotidianamente, inclusive, né, então, eu fui me juntando, fui me fortalecendo com essas pessoas, cada vez mais, né, de organizações, né, ONGs, né, fui me aproximando aí da sociedade civil organizada também, fui, fui olhando essa questão com viés mais político, e aí foi quando, no ano, é, e esse é todo um processo de muito tempo, né, como eu disse, essa minha relação com pesquisa arte, HIV, comunicação, né, tudo já vem de muito tempo, desde que eu acho que, que eu, que eu me descobri soropositivo, mas ela começa a se adensar no início do ano passado, quando eu conheço duas bichas lá do Rio Grande do Norte, Rodrigo Silbat e André Ará, é, são duas bichas positivas, da arte também, André Ará é jornalista, também, é, Silbat, ele é dançarino, iluminador, né, é, enfim, assim, dramaturgo, diretor, ele é um profissional nato das artes cênicas, e, das artes do corpo, como um todo, e aí a gente se conheceu num evento, é, três bichas inquietas, três bichas artistas positivas, querendo criar em ebulição, e aí a gente criou o coletivo Contágio, é, um coletivo surgido no ano passado, a gente tem um ano, esse ano a gente fez um ano, é, e aí a gente se propôs a falar, meu, a gente é um grupo formado exclusivamente por pessoas vivendo com HIV, somos artistas em diversas linguagens, né, precisamos, como que a gente pode pensar outras estéticas, outros discursos, outras narrativas para AIDS, né, para o HIV, enfim, para a questão de sexualidade como um todo, né, e aí a nossa empreitada, a gente se debruçou nessa empreitada, é, de pesquisar artisticamente também a questão do HIV, HIV, e, e aí, enfim, a gente, é, elaborou, a gente entrou num projeto aí, é, em parceria com a, aliás, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, a gente elaborou diversas atividades que contavam com, é, workshops, né, oficinas, ciclos de debate, é, rolou um seminário, enfim, tudo voltando a essa questão de HIV, a arte, direitos humanos, saúde, né, e aí a gente também, a partir desse processo todo, a gente, é, apresentou no dia 1º de dezembro de 2019, no dia mundial de luta contra a AIDS, a gente apresentou o nosso experimento cênico pode entrar, o cachorro está preso, e, que fala um pouquinho sobre tratamento, a, né, a relação do corpo soropositivo com o tratamento, com a comunidade, com a subjetividade, é, a medicalização, enfim, várias brisas. E, depois dessa primeira fase que vocês fizeram, todo esse, esse circuito de atividades, de, oficinas, das apresentações, vocês já tiveram algum feedback, assim, do, do pessoal, o que que você sentiu, o que que vocês sentiram? A gente teve feedbacks muito, muito interessantes, não somente sobre esse projeto, mas, é, como o trabalho do coletivo como um todo, né, é, de pessoas que, que, porque, só para contextualizar, é, em todos os nossos eventos, o Silbat, o Rodrigo Silbat, ele elaborou uma instalação artística, com lâmpadas de LED, azuis, ele montou um mural, escrito AIDS, a gente botava aquele mural, fosforescente, azul, na entrada dos locais, onde a gente ia desenvolver o projeto, então, aquilo chamava muita atenção, e ficava para a rua. Então, muitas pessoas, elas, elas chegavam, super curiosas, falavam, mas como assim? Por causa do letreiro. Por causa do letreiro, chegava, assim, falavam, o que que vocês estão falando? E aí, chegava, participava de uma atividade, participava, acompanhava, a, os bate-papos, né, e era muito interessante, né, as pessoas falavam, nossa, mas, eu não, não sabia dessa informação que me foi passada, ou, nossa, eu, é, ou até relacionando com a própria vida, né, pessoas falavam, nossa, mas eu tive uma tia, tive um tio que morreu de AIDS, eu não sabia dessa questão, ou até pessoas que chegavam para a gente e falavam, nossa, eu fiquei muito confortável, porque eu vivo com HIV, ninguém sabe, e eu me senti acolhido, né, principalmente nas oficinas, que eram espaços mais, era menos público, né, assim, era espaço mais, é um espaço mais intimista, então, as pessoas ficavam um pouco mais confortáveis para, é, para falar, né, das suas questões pessoais e tudo mais, mas que também faz parte do processo artístico, né, então, é, a gente teve retornos muito positivos, né, nesse sentido. Nossa, essa foi só a primeira parte da nossa conversa, para vocês verem como rendeu o papo. Mas, fica ligado que, provavelmente, onde você encontrou essa parte 1, você também vai encontrar a parte 2 desse papo. E a gente continua por lá, tá bom? E a gente continua por lá, tá bom? E aí 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 Obrigado.